Música Sim, eu estou escondido. Ninguém me achará aqui. Eu sou um coco. Sim, 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 um coco do nordeste. Estou em fuga, porque os caras querem me pegar, só porque eu derrubei uma senhora na rua. Desculpe senhora. Foi sem querer querendo. Vou dar uns olhê nesses guardas e vazar daqui. Melhor correr. Sai, sai, sai da minha frente pessoas. Nossa, essas queridas senhoras, caem mais fácil que o Neymar. Estou aqui para mostrar para vocês um revolucionário produto para beleza. Pelo som. Chega de sol. Agora você pode ficar bronzeado pelo simples contato humano. Veja como estou nego drama. É fantástico. Vou lhes mostrar em um lugar mais claro. Estou branco. Agora negão. Branco. Negão de novo. Veja nesse ângulo. Agora chega dessa porra. Carai, ainda errei esse tiro. Merda, querem me prender só porque sou negro. Chamem o Nelson Mandela. Ele precisa me ajudar. Merda, esqueci que ele já morreu. Puta que pariu, estão me machucando. Porra. Eita porra, deixa eu ir embora. Não sei porque está tocando a música do Zorro. Vou subir aqui e me esconder ali. Cheio, ninguém viu. Fica quieto. Corre, corre. Corre, canguru. Se você não correr, vai tomar. Cuidado, vou testar minha arma. Ruim, funciona bem. Nossa, esse guarda tem pegada. Ai, que gostoso. Aprendi. Ei, cara. Chega aqui. Quero dar uma pulada atrás de você. Não precisa ter medo. Não, não dói nada. Ei, vem cá. Chega aqui, mano. Vai ser rapidinho. Corre. Ouvo, vem aqui. Ei, vem aqui. Para de correr. Corre. Corre. Vem cá, cara. Só uma puladinha. Se fode aí, então. Aí, esses guardas querem meu corpo nu. E foi assim que comecei esse vídeo. Me escondendo dos ardentes desejos dos guardas. E foi assim que, pelo menos, não.